Com 50 quilômetros de extensão de pistas duplas, 4 túneis e 6 acessos por trevos, o contorno viário da Grande Florianópolis é a maior obra recente da América Latina. Diariamente, passam por lá mais de 1 milhão de pessoas que serão beneficiadas com uma redução de 40 minutos no percurso. O contorno viário da Grande Florianópolis foi planejado para ter curvas suaves, evitando a necessidade de redução de velocidade e garantindo a característica de corredor expresso. Os usuários usufruam muito do contorno de Florianópolis e vamos em frente para os próximos desafios que são muitos aí pela frente, mantendo a nossa vida em movimento. Mas para essa entrega, 10 longos anos foram necessários, pois era preciso muito planejamento e investimento. É que para melhorar a mobilidade na região, o contorno passa por quatro municípios e evita o trecho principal da BR-101, na região que dá acesso à capital Florianópolis. Devido a sua importância, o contorno recebeu recursos de quase 4 bilhões de reais do governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento. Em Santa Catarina, o governo federal investe em 18 projetos pelo novo PAC para planejamento de infraestrutura de transporte. No caso das rodovias, os valores somam R$ 8,7 bilhões e inclui a duplicação das BR-470 e R$ 280. Em ferrovias, o investimento é de R$ 9,7 bilhões. A região como um todo contará com R$ 57,8 bilhões em investimentos públicos e privados.